Fala galera, Velto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, começando mais um vídeo aqui do canal, dando um rolazinho que a gente fez aqui no centro de São José dos Pinhais Aqui na minha cidade, mano Naquele último vídeo que eu fiz pra vocês, eu coloquei o que eu fiz de moto, né? Eu tava indo no... fui no banco pra desbloquear lá o Italki do aplicativo do Itaú Só que não deu boa, cara, não desbloqueou, não consegui Aí cheguei em casa, liguei no Itaú e tal, também não deu boa É... por causa da minha digital, né? Minha digital não lê certinho no Itaú, não sei porquê Do Santander vai ter boa, mas no Itaú não vai de jeito nenhum Aí aproveitei pra dar um rolê aqui agora pra ver se eu consigo passar em outro caixa eletrônico pra ver se vai, né? Aproveitar pra gravar pra vocês aqui também Faz tempo que eu não venho aqui pro centro Não sei nem como que tá, mano Não sei nem se tá ficando boa a câmera pra vocês aí Dá um rolêzinho no centro e depois eu chego no banco ali Acho que até o final lá Geralmente sábado aqui é o... Até que o tempo é... O tempo tá bom, né? Mas geralmente sábado aqui é lotado Mas agora por causa dessa... Dessa pandemia aí, né, cara? Por causa da pandemia tá tudo fechado, né, mano? Vou passar lá na frente do shopping Pra ver se tá aberto, cara Mas eu acho que vai tá fechado já Caixa ali, pá Cara, não sei pra vocês o sol como é que tá Mas eu tô com óculos aqui Mesmo com óculos, cara Óculos escuro Né, bate sol na vista Não consigo ver nada, cara Eu tô nem vendo o... O sinaleiro praticamente Tô indo no fluxo dos casos Se os caras tão parando Tô parando também Se os caras tão indo, aí vai Vamos ver se tá fechado o shopping Ó, agora fechou Agora eu consegui ver se fechou Porque os caras ouviram a motoquinha parando ali, ó, mano Ó, sei que fechou o sinaleiro Agora tá fechado mesmo, mano Putz Ou não E vem Ah, vou reto aqui Eu vou virar na próxima É virar já Eita Ó os homens lá na frente, mano Vou virar já aqui Antes que eu pegue o enquadro, né, irmão? Tá tudo certinho, né? Mas é bom evitar, né, mano? Sei lá o que tá rolando ali Vou virar aqui já Vai saber, né, irmão? Então, agora que baixou o sol Eu consigo ver Que de boa, cara Mas aquela hora eu não tava vendo, não Ah, faço isso não, galera Mas eu vou ficar marcando aí, não, né, cara? Parar o sinaleiro à toa Não sei se tá muito vento também pra vocês na câmera aí Galera, por causa que eu tô com a viseira aberta, cara Aí eu não sei se tá indo muito vento no áudio aí e tal Mas Faz a vontade de arrumar a titãzinha logo, cara Pra poder andar com ela Você não tem ideia, a vontade que eu tô logo de botar ela pra rodar, cara Vai, tio Você vai mudar de faixa, avisa, né, cara? Você joga o carro assim e não avisa nada, irmão? Ó, o caminhão também, ó Você não sabe, mano Se o cara vai mudar de faixa ou não, cara Tem que ficar sempre meio ligeiro, irmão Uma esquina de moto tá ligada, né, cara? Não pode marcar, velho Eita Cara, mas antes de... Que eu tinha acabado de comprar a Fazer, cara Ou até outra titã que eu tinha, uma titã EX, cara Era assim mesmo, cara Eu pegava a moto só por andar, cara Saia pra andar, 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 andar Pra lugar nenhum, sabe? Chegava no posto da Bastecinha e saia andar Só pra dar rolê Que é massa, né, mano? Cara, essa... Ah, não é Ou é? É o Fusca? Ou é? Ah, sei lá Eu acho que era o Fusca de um amigo meu que tinha vendido, né? Não sei Para aqui já, então, galera Já voltamos Tomara que dê certo Já falo pra vocês se deu boa Mas que dê certo de Desbloquear esse Ai, toque aí Senão vai ter que vir um dia de semana aí Pra poder cadastrar A biometria aqui Mas não sei Se o banco tá trabalhando, né, cara? Então é isso aí, galera Já retorno com vocês aí Então, rapaziada Deu certo ali, cara Ainda bem Consegui desbloquear ali Agora no... No banco ali Ainda bem, cara Nossa Fiz umas três vezes Mas não mesmo eu consegui, cara Não sei por que não lê digital bem Aqui no... No... No Itaú Mas deu boa, cara Pelo menos agora não precisou Vim durante a semana aí Já entrei no aplicativo Já deu boa Já tá funcionando pra fazer Transferência, pagamento Tudo certo Uma coisa a menos, cara De me preocupar Senão a gente tem que perder Meio dia de trampa Só pra vir aqui, cara Mas não vale a pena Vamos pegar a BR aqui, mano Faz tempo que eu não pego essa BR Pra dar uma... Aceleradinha legal Baixar o... A viseira Vê se não entra muito vento Já era, bora Cheio de buraco Meu caramba É desse jeito, velho Mas tem buraco, mano Cara, tem que ver Essa moto que tá muito amarrada, cara Tem algum problema Ela tá patinando embreagem Só que falta de novo, cara Já fiz o serviço uma vez nela Só que falta de novo, cara Tá achando meio estranha ela Não acelerei muito aqui agora Ela tá vindo de boa, mas... Tô percebendo, né? Vai que, né, cara? Espero que não, né, cara? Senão... Mais um gasto pra ter na moto aí Não é brincadeira, cara Se consigo É, sinaleiro que é complicado, mano Complicado e até perigoso, né, cara? Você fica parado aqui, ó O cara vem e te ganha Toma o teu carro Pega a BR aqui, ó Nunca mais, mano Nunca mais você vê Vai fazer o quê? Eu quis ver esse caminho, né? Podia ter ido pro outro lado Nossa, cara Só de... Agora mais um aqui Você tem que parar aqui também Pra poder virar Pra poder pegar o acesso lá, né? Pra poder passar a BR, né, cara? Esperar aqui Não vamos infringir a lei, não Vamos esperar Geralmente eu vou ali na frente ali, ó Fica ali A hora que eu... Ah, pro sinal já deve estar no primeiro, né? Sai pro primeiro, mas... Tá de boa aqui Cara, antes pegava o motinho que eu tava falando com vocês no começo do vídeo Mas andava, cara Meu caramba, cara Andava, 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 andava Tinha pra pegar a BR que até... Subia, cara Na BR Só por andar, cara Sem destino em lugar nenhum, cara Só Naquela época Nem pensava em fazer canal, né, cara? Tivesse feito canal naquela época ali Nossa, tinha... Milhões de vídeos já, praticamente Porque quanta... Quantos rolês já não foi, né, mano? 450 Agora que é 250 Com um golzinho, né? Pegava o nosso andar Pro que é bairro aqui da... Da cidade, cara Pegava o nosso andar Só por andar, que é Com a bairro assim e saía, cara Ia no bairro, ia no outro Ia no outro E voltava Chegava em casa Parava A moto Almoçava, sei lá, alguma coisa Já saía de novo pra dar um rolê Cara, já baixou a temperatura já, cara Ó, tá tão quente Durante o dia hoje Já baixou a temperatura de novo Tá ficando frio já É que essa é minha ideia, ó Pegar a titãzinha Se der tudo certo Talvez fazer isso aí, ó Deve ter bichinha pra trampar, mano Já era Jogar ela no iFood ali E ver se dá boa É isso aí, galera Valeu Obrigado por vocês terem vindo comigo Do Seu Rolê Deu tudo certo Graças a Deus Ali no banco Não vou precisar Vim outro dia aí Beleza? Valeu Muito obrigado Se é novo no canal Se inscreva Não esqueça de deixar seu like Comenta aí Beleza? Falou Até mais Tchau, tchau